A música foi publicada no perfil de uma rede social. A música Notificação Preferida, gravada em 2018 pela dupla Zeneto Cristiano, ganhou uma versão nas vozes de Cristiano Araújo e Marília Mendonça. Seria apenas mais uma colaboração entre dois cantores sertanejos, se não fosse por um detalhe. Os dois artistas nunca gravaram juntos. Marília Mendonça chegou a escrever algumas músicas que fizeram sucesso na voz de Cristiano Araújo. Mas um dueto entre os dois jamais aconteceu. Ele morreu em 2015 e ela em 2021. O encontro, tão sonhado por alguns fãs, só foi possível graças à inteligência artificial. Este professor do curso de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás explica que a partir de amostras de áudio de qualquer pessoa, é possível reproduzir a voz dela com perfeição. Para se gerar uma nova frase falada, um som propriamente dito, a gente de fato precisa de uma amostra da voz da pessoa. Uma voz é formada por esses sons, nossas cordas vocais, a gente vocaliza todos esses sons. E existem padrões de vocábulos, de vogais, de entonações, que tornam a nossa voz características, nossa, vamos dizer assim. E o modelo de inteligência artificial acaba conseguindo pegar esses padrões, e a partir desses padrões modular esses sons e gerar isso artificialmente. E quando a gente toca, a gente escuta esse som, ele fica muito próximo, o mais próximo possível do som original dessa pessoa. A tecnologia transforma a voz em dados. A voz é sim convertida em uma parte numérica, uma representação matemática numérica, e depois desses padrões terem sido organizados e feito da voz com a pessoa, ele é desconvertido de número para a voz, e assim a gente consegue ouvir e reconhecer aquele falante ou aquela pessoa que está cantando. O mesmo perfil publicou trechos de músicas que nunca foram gravadas por outros artistas, que também morreram, como Gabriel Diniz. E Chorão, da banda Charlie Brown Jr. E essa maneira que seja desse cabelo, será que é só em último pesadelo? Na internet, a opinião dos fãs se divide. Alguns dizem que gostaram de ouvir uma gravação impossível do artista que já morreu. Outros dizem que estão assustados. Blenner é produtor musical e era amigo pessoal de Cristiano Araújo e de Marília Mendonça. Ele diz que se preocupa com as gravações feitas com inteligência artificial. Em jogo, os direitos autorais dos artistas. Todo mundo consegue até então simular e reproduzir. Agora, na hora que você vai lançar isso como conteúdo que vai ser, primeiro, validado pelas pessoas e, segundo, monetizado, aí é outra história, né? Usar até que não é o problema, mas na hora de lançar, as gravadoras vão em cima, né? Ou quem tem o direito da imagem do artista, então, né? Além, claro, do sentimento da família de ver um robô simulando a voz do artista. No fundo, no fundo, tem uma coisa na música que a ciência não explica, que é a lágrima na voz, né? Que é o sentimento, que é aqueles caminhos que aquele intérprete vai tomar que você sabe que é ele. E aí Obrigado. 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 Obrigado.